Eita, bom dia pessoal, muito bom dia, hoje é sábado, né? Sabadão, olha, vocês se inscrevam aí no meu canal Niotoba, viu? Rapaz, tô parecendo com o seu madruga, viu? Olha, todo o seu madruga. É, se inscrevam no meu canal Niotoba, porque tá rolando a promoção, visconde uma semana inteira na sua casa, com tudo pago, por sua conta. Se você for sorteado, né? Eu vou pra sua casa, você ia pagar pra sair de volta. Eu vou passar uma semana com direito de almoço, lanche, café, sobremesa e tudo mais, viu? Olha, então não pede essa promoção maravilhosa não, que vai ser bom demais, papai. Ui, ui, ui!